E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha nós aqui pra mais uma caminhada diária Hoje o vídeo vai terminar um pouquinho porque não estou com o estabilizador, o gimbal tava meio descarregado Mas não importa, a gente vai andando aqui O negócio é o bate-papo É isso aí, bom dia! Depois de ontem, daquela confusão do Maduro que segue aí tomando conta dos noticiários O dia hoje, depende do horário que você assistiu esse vídeo porque deve estar acontecendo nas próximas horas Até meia-noite, a MP dos Ministérios precisa ser votada E o Artulira não tá muito contente com o governo não Falou que inclusive, se não for aprovada, não pode culpar os deputados Tá culpando a articulação do governo E hoje o Lulinha liberou 1,7 bilhões de reais É muita democracia É a festa, é a festa É muita democracia Tem um termo lá que o pessoal usa quando tem muita confusão assim aí eles falam Pega fogo, cabaré! Pega fogo, cabaré! Imagina aí, 14 Ministérios a menos Eita, não façam isso com o Pai Lula Pai Lula não merece Lula vai cair de maduro É, papai! Ficou muito maduro Vai cair do pé Pois é Ô meu Deus, nem pra isso acontecer Não, o pior é que vem o Alckmin É pior É Vídeo do Alckmin é pior Ai, mas ó, vou te dizer A voz daquele cara é repugnante demais, gente Meu Deus do céu Não, não tem condição Só Só muito engove pra engolir, viu? Não, o Alckmin, as pautas do Alckmin conseguem ser pior que o Lula É verdade Lula, pelo menos, ele mesmo se auto-sabota Ele se sabota A população vê que tá dando errado O Alckmin vai avançar É Ainda mais rápido com as pautas Sem o povo prestar atenção Parecendo que é algo bom Exatamente Com aquela vozinha mansa Com aquele jeitinho parceiro O Alckmin vai pegar aquela É, é desses Aquela medida aí da Febraban junto com os bancos Sim De limitar o crédito pro frigorífico matadouro E vai vender isso com uma coisa boa Exatamente Um jeitinho, não, olha só Até porque o Alckmin tem muito mais diálogo com esse empresariado todo de São Paulo Que é o grande empresariado do Brasil Pois é E aí já foi Pois é Não, 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 não Deixa lá O Dilma todo mundo sabe quem é Deixa um doido Ele é doidinho controlado Já tá aí, tá tomando atropelo atrás do atropelo Não faço isso não Deixa ele lá Deixa ele lá Quatro aninhos Pra todo mundo aprender E nunca mais votar no PT Exatamente Ano que vem Exatamente Ano que vem começa Não dá assim não Não dá pra ser assim Ah, não gostei Vou mudar Não Se vocês fizeram a escolha Tem que arcar com a consequência Doer sentir na pele O problema Vai falar assim Não, beleza Agora nunca mais voto no PT E o interessante é o seguinte A menina da jovem toda Que ficava Lula livre Lula, Lula, Lula Vamos fazer o L Ninguém posta nada Hoje o braço de apoio de Lula Ou é a sua panela Aquela grande panela Que dali não sai nada Nem coisa nenhuma Ou então é a mídia Que ainda continua A mídia Globo Porque algumas já até dão aquelas espetadas De vez em quando Mas a Globo Meu Deus do céu Chega a ser vergonhoso As matérias Elas trazem Como se Uma possibilidade Já fosse um crime Já fosse Sentenciado E já traziam ali Uma espécie de veredito Do que deveria acontecer Mas quando é um fato Consumado contra o Lula Aí Aí não Ainda tem uma possibilidade De não ser Porque pode recorrer Mas isso atribuem O que é que eles fazem Eu já percebi isso Eles distribuem a culpa Por outras esferas Do próprio governo Diz que é do Itamaraty Diz que é da SECOM Diz que é não sei do que Diz que é a culpa Do partido Sei lá Do União Brasil Que está indo indeciso Que não sabe Que são voláteis E pererê parará Mas o Lulinha Ele não erra Não Ele não erra Eita que Lulinha Não erra Não, não, não erra Não erra Goza de uma moral Com essa galera da Globo Meu Deus do céu A Globo até levou E o Janones Para dar dica de comunicação Falou que não é mais Para chamar de centrão É para chamar de direitão Exatamente 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 E uma coisa engraçada Que no meio de toda essa confusão O MVL cancelou A manifestação ontem Ninguém já dava atenção Para eles Eles plantaram nota Em todos os jornais Para avisar que cancelaram Meu Deus Essa eu não sabia não Sim, pô Cancelou Meu Deus Postaram em todos os lugares Ninguém está comentando Chico Linguiça Deve estar virado no giraia Gritando Pô, Jaquim Pô, você também Viu? Você estragou Pois é Você disseminou O estrago O germe do estrago Não, é com a família Ele que se vire Aí tem mais um rei chover Tem esse estresse do maduro O bafafá também Do Tabefe Que a outra levou Ah, sim Ela foi lá No Globo News Só um detalhe Cadê a mulherada feminista Mexeu com uma Mexeu com todas E uma senhora Delis Ortiz Ela tem 59 anos Já está no caminho De entrar Na faixa Da chamada melhor idade Cadê? Cadê esse povo Para defender? Não O amor não venceu Não, viu, gente? É só É uma ironia Sempre que se fala isso O amor venceu Enfim Enfim Acho engraçado Ela vai andando Quando chega na escada Quer subir na velocidade da luz E ela não cansa Ela parece que o coração Vai explodir Porque ela Ela coloca uma força Ela está com a única Para fora já É E que não é qualquer um Que freia ela, não A gente está passando Por Dentro de uma passarela Que liga um lado ao outro Do metrô, né? É, da estação de trem É o metrô, né? É, é um metrô É um trem Que nesse caso aqui Nessa área Ele passa na superfície É só que perto de casa Só para mudar o percurso Gente, outra Olha que coisa engraçada aqui, viu? A gente veio pegar o metrô Para ir na rua um dia Para encontrar com Com uma amiga Enfim Aí A gente passa o cartão aqui Só que ele não debita No cartão, não Você vai A depender da distância Do ponto que você para Porque você valida novamente o cartão Isso Aí é que ele vai quantificar Quanto você gastou Sim Eu achei isso muito bacana Não tem guichê De compra de passagem Ou você já tem o cartão carregado Você compra no... É, você vai comprar na Céveleve Isso Achei isso muito bacana Eles quase não usam Assim Nesses serviços Dinheiro Dinheiro Papel É tudo cartão É tudo Que é uma tendência, né? Mas eu achei incrível Essa coisa de você não cobrar No primeiro ponto de acesso Diferente do Brasil Que você já acessa pagando Então você é um pouco mais justo Exatamente Quanto mais você caminha Mais você gasta Pois é Aqui Lá no Brasil Se você sair de um ponto E for pro primeiro desembarque Você já paga igual Como se você fosse Para o último O problema é que assim Aqui as pessoas Normalmente não querem E normalmente também Não precisam trabalhar Muito longe de casa É, verdade Já no Brasil Normalmente quem pega O ônibus mais longo É o mais pobre Exato Se você faz isso Tem gente que ainda pega Ônibus Vai pro terminal Que eles chamam de baldeação Aí pega essa baldeação Depois pega metrô Pode chegar no trabalho Gastar no mínimo Uma hora Para chegar Quando saia de ônibus Para ir lá de casa Até a Uefes Tinha que sair Ou pegava um ônibus ali Que ele saia Tinha que caminhar Para a rua Para ir de casa E ele ia até o terminal central No terminal central Pegava outro ônibus Para ir para a Uefes Ou conseguia um ônibus Que ia até o terminal norte Aí o terminal norte Às vezes passava um ônibus Lá indo para a Uefes Ou passavam as combis Que faziam só esse negócio Para a coisa Pois é Mas transporte público Tá louco É Ah tirar que shopping aqui Fecha sedão As lojas fecham Começam a fechar A partir das 17 horas E aí fica praça de alimentação E supermercado Porque o povo daqui Também não gosta muito Quer dizer Além de não precisar Trabalhar muito O custo Você mantém uma loja aberta Até nove da noite Tem horários Que precisa pagar extra Né filho Tem uma coisa assim Então Até isso Só um dia na semana Fica aberto Depois das cinco e meia Exato Depois das cinco Na sexta-feira É cinco e meia E quinta-feira É até nove Pois é Durma Com uma facilidade dessa Não é facilidade É o contrário Não Eu tô falando facilidade De você não precisar Teoricamente De De muitas horas de trabalho Pra poder sobreviver Ah sim Isso é Isso é Mas No Brasil Acho que a pessoa Normalmente também vai trabalhar Nas suas quarenta e poucas horas Vai acabar ganhando hora extra Se você trabalhar mais que isso Exato Só que lá não existe isso filho Sim Muita gente acaba Extrapolando E ganha igual Não ganha com hora extra Entendeu? No máximo tem um banco de hora Sim Lá eles fazem muito banco de hora Sim Mas enfim Coisas do Brasil Né? O Brasil tá Vamos lá Fala mais Fala mais Que eu quero Deixa eu ver Atualizar Ah sim 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 Teve aí um É Tem que parar pra entender com calma Ali os pontos Mas Mas basicamente A turma do Gonçalo Verdea Né? O GSI do Lula Eles falsificaram um documento Falsificaram um documento Gente do céu Um relatório Que essa falsificação Que essa falsificação ficou provada Com outro documento que eles mandaram Mostrando que um tinha uma informação E o outro não tem Não tem E aí o que é que isso vai acontecer Etc Eu não sei Porque amanhã tem A CPMI Do dia 8 Do dia 8 E aí Eu tô esperando pra dar uma olhada Porque ao longo do dia de hoje Eu vi o Arto Maia Que é o presidente da CPMI Que é deputado lá pela Bahia Aham Ele fez três bons comentários Contra o PT De manhã cedo Mas bateu Igual uma lá velha Duas vezes Agora no final da noite Bateu mais uma vez Falando que Enquanto o PT Continuar apostando em ideologia Dará errado Então não sei Como é que vai ser amanhã Se amanhã Esse fato aí Vinha público Porque é um fato grande Saiu na Globo Saiu na Globo Não sei Eu espero que os nossos deputados aí Já estejam em Contato Presidente Arthur Entenda Chama-se logo Pra deixar o cara lá em cima Presidente Arthur Como diz Matheus Leitão Entenda 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 Lá no Atlas Desse mês agora Vou fazer um spoiler Rapidinho Só pra não Não perder Essa chance Fala lá Sobre A estratégia Que o governo Vai estar utilizando Pra conduzir A CPI A CPI Pro campo Que ele quer Isso Então eles vão Tratar Olha só Dos financiadores Das pessoas Que chegaram lá O movimento em si Do dia Vai ser o que vai ser Menos evidenciado Eles querem colher Informações Prévias Daquele dia Exatamente Exatamente Porque eles querem Marginalizar aquelas pessoas Todas elas Não digo que no meio Não tinham pessoas Que cometeram Vandalismo Que isso aí Quem paga a gente Isso é a gente mesmo No final das contas Mas enfim Vamos tentar Buscar Quem foi que financiou O ônibus Quem foi que As conversas Que existiam ali Nos QGs Os autores intelectuais Os autores intelectuais Tanto é que querem Convocar Carlos Bolsonaro Querem convocar O Heleno Gente Enfim Essa galera toda E O governo Está pensando Em fazer Um comitê De crise Para poder Monitorar de perto Essa Essa movimentação Aí Espero que Os nossos deputados Que defendem As nossas pautas Também tenham Essas articulações Aí Para tentar Amarrar também A coisa para o nosso lado Para não acabar Com uma CPI da Covid Que Carlos Gabbas Que deveria ter sido convocado Não foi Não foi E uma outra coisa O tal fotógrafo Que estava lá Clicando tudo Clicando Profissionalmente Inclusive ele Tirava a foto E mostrava Para o cara Que estava fazendo Cometendo os atos Para ver se estava bom E o cara Batendo de Mãozinha nas costas Esse cara Também era um invasor E estão querendo Convocar ele Então Que Tentaram no DF Mas não conseguiram Bora ver Eu acho que o caso Desse fotógrafo Tem que usar A linha de raciocínio De quem tira A própria vida Que a imprensa Não noticia Por quê? Porque Dizem que influenciam As pessoas A fazer isso A mídia Essa mesma discussão Entrou em campo O negócio das escolas Não pode falar Que as suas pessoas Porque Elas vezes Querem aparecer na imprensa Em busca de atenção Então você não dá palco Para uma coisa como essa E o que ficou visto Naquela invasão É que os caras O fotógrafo está lá Mostrando a foto Para o cara E tudo mais Ou seja O cara Podia estar Se sentindo Se incentivado A fazer alguma coisa Porque ele ia virar um herói E ia sair na imprensa Olha só E vai ficar famoso Então o fotógrafo Cinco minutos de fama Pode não ser doloso Mas o cupouso Eu acho que conecta O cupouso é sem intenção Sem intenção Mas estava lá Pelo menos o esclarecimento Ele vai ter que estar Ele vai ter que esclarecer Pois é Então eu acho que Seguindo a mesma linha Do que a imprensa já comenta É um pouco interessante Enfim Eu quero ver hoje Se os ministérios vão ou não vão Se vai deixar caducar Ou se vão tratorar com voto Eita Vai ser bonito de ver Se aprovado Beleza É do jogo Um bilhão e setecentos Liberado agora De última hora Não tira os ministérios Não Já é demais Deixa pai Deixa pai Com 14 ministérios A mais né Senão ele vai ter que criar Secretaria Sabe Não vai mudar muita coisa não Isso não é só humilhação Pública gigantesca Exato Isso aí é impagável Só por humilhação Humilha Humilha Pisa na cabeça Pisa Daquele jeitinho Pega fogo Cabaré É isso galera Até mais Beijo Falou